Bom, imagino, Moritz, que você tenha seguidores, assim, a gente tem um fã seu aqui, da área de áudio nosso aqui, ele nem sabe, que é o Daniel, acho que ele já deve ter te perseguido aí atrás, não foi? Já nos encontramos, é ele, é ele, é ele. Ele é um dos mais fanáticos, é verdade isso? É verdade, é verdade. Por que isso? Eu estava falando para ele que a música que ele escreveu mudou todo o rumo do que eu fazia de música, porque eu tinha, na época, 17, 18, tinha a banda de rock. Tentava compor, tentava compor rock, pegava o violão, saia uma balada, não servia para a banda, guardava, separava, tentava de novo, mais uma balada, no final deviam ser umas 10 ou 15, até que me mandaram embora da banda, porque eu não ia servir para nada mesmo ali. E cantava rock em inglês. Eu falava, pô, cantando rock em inglês, no Brasil, ainda só faço balada, ferrou, não vai servir para nada. E um dia eu escutei Feelings. E aí minha mãe falou, não, mas essa música, o cara é brasileiro. Eu falei, não, brasileiro? É, brasileiro, foi daí que eu conheci Morris Albert, depois Christian, Mark Davis, que é o Fábio Júnior, David McLean, as pessoas mudavam o nome, compunham ou pegavam músicas em inglês e faziam um maior sucesso. Exato. Então, você citou o Fábio Júnior, qual era o nome dele? Mark Davis. Mark Davis. Quem mais tinha? David McLean. Que era quem? Ele devia ser Davi Barbosa, uma coisa assim. Não, o nome dele é José Carlos. José Carlos. Muito bom. E você, ó, eu vou pedir então um trechinho para você fazer assim, para guardar essa fita aqui. Você canta um trechinho de Feelings aqui com a Dani Spilman. Pode ser? Se ele me acompanhar, sim. Pô, se ele, Tiago, ainda tem uma... Não, lógico. Como não? Por favor. Não, lógico. Rolling down to my face Trying to forget my Feelings of love Feelings For all my life I feel it I wish I never met you Girl, you'll never come again Feelings 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 of love Feelings of love Feelings of love Danny Newell Lewis Muito obrigado, viu? Obrigado, nego Foi uma honra Honra pra mim Vem, até mais Valeu, galera Obrigado Porta fechada A única A única A única O que é isso?